O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao Entre Linhas. Esse é um programa que fala de livros. Aqui você entende um pouquinho do contexto em que ele foi escrito e lançado. Conhece os personagens principais e as relações entre eles. Além disso, confere outras obras que tomaram a história como inspiração, como quadrinhos, filmes, séries, fanfics e vale de tudo. Literatura brasileira, livros do vestibular, importados e até em outras línguas. O livro da rodada é Urupês, uma obra que marcou a história da literatura brasileira e deu início à carreira de Monteiro Lobato. Urupês é uma coletânea de 12 contos e dois artigos escritos por Monteiro Lobato a partir de 1904. A maior parte das histórias se passa no interior de São Paulo, no Vale do Rio Paraíba do Sul. Mas antes de falar da obra, que tal conhecer um pouquinho sobre o escritor? Monteiro nasceu em Taubaté, no ano de 1882. Desde pequeno, demonstrava interesse pela leitura e aos 13 anos foi estudar em São Paulo. Em 1904, se formou em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade e teve quatro filhos. Iniciou sua carreira como promotor público na cidade de Areias, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde ficou até 1911. Recebe uma fazenda de herança do seu avô em Buquira, também na mesma região, para onde se muda com a família. O nome da obra é uma referência a um dos dois artigos do livro, intitulado Urupês. O texto faz uma descrição minuciosa de Jecatatú, caipira passivo e preguiçoso. O título do artigo é uma analogia a este estilo pacato de vida. Urupê é um fungo que cresce em lugares úmidos e sobre troncos de árvores, conhecido popularmente como orelha de pau. Esse livro, originalmente, era para se chamar Dez Mortes Trágicas, porque boa parte dos contos que fazem parte dele terminam em tragédia, ou contém uma tragédia, e tragédias, assim, devastadoras. Tem até necrofilia, que é a tentativa de sexo com cadáver, tem crianças sofrendo abusos, tem algumas coisas bem graves aqui. De todos os personagens do livro, Jecatatú é o que mais ganhou destaque. Ele foi inventado em 1914 e apareceu pela primeira vez no artigo Velha Praga. O texto era uma crítica aos caboclos paulistas que realizavam queimadas em plena seca. Ele cria, então, uma imagem de um caipira que é sem educação formal, é analfabeto, é doente, é pobre, um monte de adjetivos negativos. Isso nos artigos de uma Velha Praga europeia. Quando você vai para os contos do livro, esse caipira vai ganhando outros tons, porque tem vários personagens que são os caipiras do Lobato. Então, é bem interessante ler os contos, porque neles a gente vai encontrar outras faces de um personagem que é o Jecatatú. E visto pelos narradores desses contos, de maneira muito mais plural e muito mais curiosa do que nesse artigo de polêmica que foi publicado lá em 1914. Para descrever o interior paulista, Lobato cria a cidadezinha fictícia Itaoca. A inspiração veio de sua própria vivência. O escritor tinha uma fazenda em Buquira, nas proximidades de Itaubaté. Anos mais tarde, a pequena vila se tornou o município Monteiro Lobato. E boa parte dos contos dele, deste livro europeu, quase todos, não todos, tem como personagens principais caipiras, que moravam em cidadezinhas do interior de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, e o desenvolvimento das suas vidas. Então, ler esse livro hoje é curioso, porque é uma espécie de visita a um Brasil do passado. Só que é um Brasil que não queria ser visto. As imagens que o Brasil está construindo de si mesmo, nesse momento, são imagens muito mais de uma bela época, ou de um lugar mais limpo, mais industrializado, do que esse Brasil caipira que o Lobato retrata. Então, esse Brasil é aquele que ficou nos bastidores. Assim como o do Lima Barreto era do subúrbio do Rio de Janeiro, esse Brasil do Monteiro Lobato é de um interior de São Paulo, que não estava antenado com a modernização da cidade. Então, é uma visita a um Brasil rural, desprestigiado pelo poder público, desprestigiado também pelos produtores de cultura brasileira, mais modernista. A escrita de Lobato trouxe algumas inovações para a época. Ele explorou a linguagem coloquial, dando novos ares à literatura nacional, é considerado um escritor pré-modernista por dar ênfase aos cenários brasileiros. Ele vai caracterizando os personagens com tintas fortes, como se ele estivesse fazendo uma caricatura em alguns momentos. Alguns momentos como uma caricatura, no caso da pintura do Boca Torta. Em outros momentos, ele caracteriza com poucas linhas, mas linhas muito expressivas. Então, a avó do conto Coxa de Retalhos, a gente não sabe fisicamente como ela é, mas a gente sabe que ela é cheia de melancolia, por um destino que ela quer construir e não constrói. Então, são personagens muito marcantes e tramas também muito marcantes, porque neste livro tem muitos assassinatos, muitas mortes súbitas e muita tristeza no enredo das narrativas. Então, ao mesmo tempo, em que são tintas fortes, por causa disso, são contos que se fixam muito na memória do leitor. Então, é comum que a gente continue ouvindo que Lobato, na crítica literária brasileira, que Lobato é o autor de Urupês. Mesmo que ele tenha escrito outros três livros de contos, mas Lobato passa a ser o autor de Urupês. E de tamanha força narrativa que ele tem. Todos os contos têm pelo menos uma pitada de tristeza e de tragédia. O conto Bucólica é um exemplo. Ele conta a história de Anika, uma menina deficiente, que é vista pela própria mãe como um fardo. Certo dia, ela passa a negar água para a menina, que acaba morrendo de sede. E a melancolia não para por aí. Outro conto recheado desse estado de tristeza é a colcha de retalhos. É a história de uma avó que está tecendo uma colcha para a neta. E cada retalho dessa colcha é um pedaço de um vestido que a neta já usou. Então, a avó está lá tecendo essa colcha e ela diz, ah, esse vestido ela usou naquele mutirão. Esse vestido ela usou no batizado, esse vestido ela usou em tal situação. E assim ela vai construindo essa colcha para a neta. E ela diz, eu vou entregar essa colcha pronta no dia do noivado dela. No dia do casamento, alguma coisa assim. Só que essa menina, que tem, portanto, um destino muito comum, trabalha lá no sítio da família, é uma família pobre, mas não miserável, e depois vai sair dali quando for se casar, essa menina acaba se envolvendo com um rapaz e, portanto, perdendo a sua virgindade antes de qualquer ideia de casamento. E qual o destino dela? Sem educação, sem educação formal e sem virgindade, ela acaba se prostituindo. Então, a velha, a avó do conto, acaba desiludida, porque a neta se perdeu do destino que a avó tinha desenhado para ela. E a avó pede no final, quando forem me enterrar, me enterrem com essa colcha, que essa colcha seja a minha mortalha. Então, é uma cena de alguém que vai construindo um destino para alguém, mas esse destino é frustrado. Uma das características mais curiosas do livro é a história de sua publicação. Monteiro Lobato comprou em 1918 a Revista do Brasil, veículo em que publicava mensalmente seus contos. Então, tem grandes escritores que passaram pela Revista do Brasil. Tem os modernistas que a gente conhece e tem os não modernistas também. Tem o Lima Barreto, tem alguns escritores que hoje a gente não conhece, Gustavo Barroso, tem Mário de Andrade que também publicou na revista. Mas seu período à frente da Revista do Brasil não durou muito. Em 1925, Lobato teve que vender sua revista para Assis Chateaubriand, O motivo foram seus problemas financeiros, causados pela crise de energia em São Paulo e pela Revolta Paulista de 1924. E esses dois acontecimentos fizeram com que a sua editora sofresse perdas financeiras. A taxa cambial brasileira teve um problema seríssimo, então o dólar passou a valer o dobro do que valia, quando Lobato tinha acabado de comprar equipamentos novos para sua editora. Então, a dívida dele dobrou, porque o dólar, o mil réis desvalorizou com relação ao dólar. Além de terem sido publicados na Revista do Brasil, vários dos textos de urupês apareceram em jornais de grande importância na época. Em 1918, Lobato resolve vender a fazenda herdada de seu avô e montou uma editora em São Paulo. A chamada Edições Monteiro Lobato foi uma das primeiras a pagar direitos autorais para os escritores. O primeiro livro publicado foi o próprio Urupês. A obra foi sucesso de público e de crítica. Saíram três edições no mesmo semestre, com mais de 30 mil exemplares vendidos em cinco anos. Mas Lobato não foi o único escritor a ter a ideia de montar a sua própria editora. Porque é um momento de substituição de importações, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, alguns escritores se tornaram editores um pouco para suprir uma falta de editoras no mercado brasileiro, depois da morte do Garnier, por exemplo, que era um editor francês que morava no Brasil. Então, Lobato passou a ser um editor importante, que pagava direitos autorais para os escritores publicados por ele, por exemplo, que era uma coisa, uma prática meio rara no Brasil. O autor logo se tornou reconhecido nacionalmente. Em 1921, ele escreve A Menina do Narizinho Arrebitado e dá início à sua coletânea infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ele começou a ser uma figura importante no sistema literário brasileiro, porque ele era não só um escritor, mas um crítico literário, crítico de arte e editor também. Então, ele passou a ser alguém em torno de quem outras pessoas gravitavam. Pessoas importantes para o meio literário brasileiro. Sua fama veio acompanhada de muita polêmica. Além das duras críticas que fez ao estilo de vida dos caboclos, ele também teve problemas com artistas modernistas. Lobato publicou um artigo de crítica à inovação proposta por pintores como Anitta Malfatti. A influência das vanguardas artísticas europeias nas obras dos modernistas soava apenas como um modismo para Lobato. Ele dizia assim que o caboclo brasileiro, o caipira brasileiro, é o Ai Jesus Nacional. Alguém falou mal do caipira, esse alguém vai ser apedrejado. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele teve dois artigos que fizeram muito sucesso na década de 10, que se chamam Uma Velha Praga, o primeiro artigo, e o segundo, Urupês. E a partir desses dois artigos, ele ficou muito famoso. Ele disse que 60 jornais republicaram esses artigos. Eu nem sei se o Brasil tinha 60 jornais naquele momento. Suponho que sim. Mas o fato é que ele foi muito conhecido a partir desses dois artigos, em que ele criou a figura do Jeca Tatu. Em que ele falava mal do caipira brasileiro, que botava fogo nas matas, em vez de derrubar para replantar. E aí, ele acabou criando um texto tão forte, tão agressivo, que muitas atenções se voltaram para ele. E aí, em 1918, quando ele publica o primeiro livro dele, ele já era alguém conhecido, embora não fosse ainda editado em texto e em livro. Monteiro Lobato faleceu em 1948, aos 66 anos de idade, na cidade de São Paulo. Isso quer dizer que falta pouco tempo para completar 70 anos de sua morte, data que traz grandes mudanças em questão de direitos autorais. Em 1º de janeiro de 2019, a obra do Lobato estará em domínio público. Isso significa que ela pode circular, ela pode ser editada, sem que os detentores de direitos autorais recebam alguma coisa por isso. Então, espera-se, a partir de 2019, que seja mais fácil e mais barato, e haja mais liberdade para publicar o que quer que seja da obra do Monteiro Lobato. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre o Urupês? Tem alguma sugestão de livro? Mande pra gente no tv.ufpr.br. Obrigada pela companhia e até o próximo livro!